Ô mestres, a cabine mais top que vocês vão ver por aqui hoje, se liga Olha que coisa mais linda Olha que nave Olha que espetáculo Não anda não, tá? Desfila Olha esse S540 que vocês vão ver aqui no canal hoje Agradecer demais o Lázaro aí, ó Pelo carinho, né? Pela oportunidade Olha que espetáculo, velho Cara, top demais, sem palavras Deixa no comentário, estoura no comentário aí, mestres, ó Olha que coisa mais linda, velho Que espetáculo Lindo demais, muito lindo Bora pra começar esse vídeo bruto aqui, cê tá doido? Sem dúvida, essa é a máquina mais linda que vocês vão ver aqui no canal, galera Que coisa linda esse S540 Olha só pra você ver, galera Eu falo pra vocês que quem ama, cuida Mandar um abraço aí pro Zé Pequeno, né? O cara que toca essa nave, cara Olha só pra você ver que ronco lindo, velho Montada toda no pacote luxo Que pintura é essa, hein? Eu falo pra vocês que a Scania vai dominar o mundo Cabine S, que é uma cabine premium, né? Essa cabine, ela é extremamente alta Montada no 6x2, olha que curioso, ó Vocês que gostam aí, ó E acham diferente 540 cavalos de potência, motor original, né? Trabalhando com 2700 N de torque Na puxada bruta aí, ó Mandar um abraço pra galera da Segonha aí, ó Se liga, velho Que coisa linda, hein? Olha o ronco dessa nave Toda polida Acabou de fazer revisões Olha o ronco da 540 Primeiro que aparece aqui É um dos mais tops, né, velho? Potosão 13 litros Caixa 12 mais 12 Retarder Vai pra você ver, galera? Vocês que gostam de detalhes Eu falo, cara Scania é detalhe Olha isso aí, ó Rota de alumínio polida Corrido Olha que coisa linda, velho Vamos desligar essa nave aqui Pra gente conhecer um pouco mais Que não dá nem vontade, né, velho? Não dá nem vontade Que nave, hein? Ô Messias Quando eu falo pra vocês Que o pacote de pintura No pacote premium Você consegue escolher E você consegue modular sistemas ali, ó Olha que legal, ó Tá certo que tá faltando Algumas coisinhas ainda, velho Tá faltando quebra-sol, né? Original fábrica Mas olha que bacana que fica, ó Original, tá? Farol full LED Olha essa pintura que legal que fica, ó Original fábrica Estrutura aqui dos degraus, ó Para-lamas Para-lamas traseiros Só faltou aqui o quebra-sol Mas é questão de gosto E opção do cliente E retrovisores pintados ali Olha essa buzina, cara Finalzinho eu vou pedir ele pra sair buzinando aqui Só pra galera ver Que coisa linda, velho Ó 540 cavalos 2.700 N de torque No 6x2 É muito comum ver Cabine S No 6x2 No 450 Até mesmo no 500 Mas aqui foi montado no 540 Por quê? O sistema modular permite isso aqui Pode montar no V8? Pode É raro ver? É raro ver Mas pode montar no 4x2 No 6x2 No bitruc Por aí vai Mas o sistema modular Ele impressiona Realmente ele impressiona muito Montado com dois tanques Todo o sistema pneumático Sistema pneumático da dianteira Coisa única Park cooler Olha o tamanho dessa cabine Essa cabine S aqui Sem sombra de dúvidas Ela já bateu seus 4 metros de altura O vão livre Ele é 2.07 de vão livre Na suspensão pneumática Coisa linda, velho Montado com freios eletrônicos EBS Sistema de frenagem bem interessante Qual que é a vantagem de você ter freio eletrônico EBS? A vantagem de você ter um freio eletrônico EBS É que a frenagem é eletrônica Tem uma atuação eletrônica ali Que a distância de frenagem O gap de frenagem é menor Do que um veículo convencional com ABS Cara, que coisa linda Aí ó Montado com park cooler Trabalho numa operação de cegonha Será que anda muito com a cegonha? A cegonha é com 540 aqui Essa roda aqui não Essa roda aqui Olha que coisa linda, velho Essa roda aqui não é genuína scanner As de alumínio sim Mas os meninos usam muito esse tipo de roda aqui Um abraço aí, né cara Pra galera e a turma que curte, né A turma que curte aí, ó Um abraço aí pros meninos da GBN, né 13AM Um abraço pra equipe A equipe, o grupo aí, ó Que lindo, hein, velho Montado com beliche, né Original Bicama Vamos tomar liberdade aqui, ó Já que ele falou que a gente pode gravar Vamos tomar liberdade pra vocês conhecerem, né Olha esse pacote aqui, ó A cor dele é diferente aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? É bem diferente Bem diferente mesmo Tomar liberdade aqui, ó Posição de pilotagem Ele rebaixou o banco Fez algumas adaptações aqui, ó Que nave linda, velho Ó, tem até um itemzinho aqui, ó Galera que curte, ó É um parceiro de viagem Geralmente a Sada não trabalha com caronas, né Então... E aqui é o seguinte 540 cavalos, né Esse motor aqui Genuíno Scania Com o painel mais top, velho Acredito que o sol Não sei se o sol vai tá Vai deixar vocês conhecerem aqui, ó Mas vamos fazer o seguinte Vou mostrar aqui pra vocês, ó Só mostrar aqui, ó Aqui, ó Aqui vai melhorar, ó Melhorou N de neutro Sabe o que veio bacana nessa cabine? Que ficou muito legal? É o seguinte, ó Volante de couro Né O banco é couro, ó Esse banco aqui é genuíno Scania, cara Banco de couro Legal pra caramba A beliche, o parque cooler, né As coisas normais que vocês já conhecem De estrutura Né E aqui, ó O painel dele É um painel mais luxo, ó Tá vendo? O pacote luxo Esse painel aqui Ele é extremamente completo, cara Ele é extremamente completo Tem o drive suporte Tem todas as estruturas de bordo, né Então tá a coisa mais linda do mundo E aqui, ó Você vai ter a tela multimídia Olha o som da bicha, ó Realmente O som desse aqui é único, velho Essa multimídia aqui Ela é única Quando você fecha a porta Olha o ronco do gruto aí, ó Balança, né, cara? Balança a cabine Quando você fecha a porta E a acústica fica toda aqui pra você, ó Você já não consegue ouvir o ronco mais, ó Deixa eu fechar o outro vidro aqui, ó Todos os vidros do touchscreen, ó Aqui você só sente, ó O ronco, ó Você já não consegue ver absolutamente Você não consegue ouvir absolutamente mais nada E a central de bordo A central de bordo é top, velho Muito top Aqui realmente Vamos ver se roda alguma coisa aqui, ó Vocês que curtem A galera que curte o batidão, ó Cara, já chega a roupear Legal demais Né? Cada um com a sua particularidade Cada um com o seu gosto, né? Os meninos aqui cuidam Então aqui é na íntegra mesmo Agradecer ele pela oportunidade, né? Porque aqui é um objeto de desejo de muitos Sem dúvida um 540 aqui Aqui é nave, cara Aqui é coisa única Ainda mais nessa pega aqui, né? Nessa pega 6x2 aqui É único Luz da grade, luz do teste Todo sistema que vocês conhecem Na suspensão pneumática E o sistema de iluminação aqui é Realmente é top Realmente é muito único, velho Aqui, ó Vocês que gostam de buzina, ó Se liga É único Único, único, único Coisa linda, velho Montada com park cooler Todas as tecnologias que você conhece É lindo, cara Vamos dar uma resenha aqui, ó Vamos gravar ele saindo Que a nossa despedida vai ser diferente nesse vídeo Cara, que nave, hein? Top demais, cara Muito top Olha as antenas Tudo muito diferente, né, cara? Os meninos que personalizam produtos Eles têm um carinho enorme, né? Pela scan, né? Pelos produtos E realmente é Vamos parar bem aqui Aquele que tá ali no cantinho Vamos parar aqui Vamos gravar ele saindo Que essa saída aqui vai ser épica Vai ser épica mesmo Mestre, e no mais, cara? É isso, velho 540, motosão bruto Caixa 12 marchas Mas esse Opticruise aqui Tá realmente a coisa mais linda do mundo E tá a nave aí Vamos perguntar o nome do ET ali pra ele E eu falo pra vocês, ó Que coisa linda, hein? Cê tá louco Fala pra galera aí Qual que é o nome do ET lá? Ventania Ventania? Ventania? Ventania Aí, Messes, ó Ó o dono da nave aí, ó O que a gente vai fazer? Cê vai sair Buscar farol Buzinar pra galera ver Sua saída Que esse fechamento de vídeo aqui Cê vai Na hora que cê vê esse vídeo aqui Ela tem Ela tá Cês colocaram o jogo de iluminação, né? Faz ali pra gente ver Aí cê sai Buzina Só pra gente fechar Esse vídeo bruto aqui, ó Que coisa linda, hein? Vocês que gostam A turma jovem Que curte um 540 Legal aí, ó Pra fazer o jogo de iluminações Pra gente ver, ó Olha que legal, ó Pra você ver, cara Isso a noite Dá um show de iluminação Que cês não tem noção, velho Cês não tem ideia E é isso aí, meses Ó, fiquem com Deus Tamo juntos Agradecer ao Lázaro aí Pela oportunidade De ver uma nave dessa aqui E é nóis, cara Top demais Coisa linda, velho A buzina desse bruto, velho Que coisa top E é isso aí, ó Despedir de vocês Em grande estilo Seca Vamos lá Bora E aí E aí Obrigado.